É o rei do nida, pegue mão pra tabadeira José Monteiro, não me pega Vai, 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 vai Projeto, projeto Depitomba, depitomba Vem curtir, mana, vem curtir Vem nessa mana, vem nessa Esse é o toque que tá batendo Do Zambizanga até no Rancheu Do Gazenga até no Fiana Esse é o leibo, esse é o leibo, esse é o leibo, bebe Esse é o leibo, esse é o leibo Tira leibo Vem, meta leibo Vai, tira leibo Vem, meta leibo, tira leibo, meta leibo Tira leibo, meta leibo, tira leibo Tira leibo, tira leibo Tira leibo, tira leibo Reino Gilson promoga O blogger dos novos talentos Rai e Vix Calibando Do jeito que a leibo tá boa Luta com o bubretto no trezeiro Eu gosto muito da cunheirinha Mas quando eu faço a bola na leibo Todos creem que é cabrito, me Ali papel e vela, eles chamam de crack O mais eu gosto muito e deixo fumado Por isso que vocês me chamam de crack Esse é leibo Esse é leibo, esse é leibo Esse é leibo, bebe Esse é leibo, esse é leibo Vem, meta leibo Tira leibo, meta leibo Tira leibo, meta leibo Tira leibo, tira leibo Vem curtir, mana, vem curtir Vem nessa mana, vem nessa época Eu tô que quis a bater Luana toda vai conhecer Tu zambizanga tem no rancheu Tu casenga tem viana Esse é leibo, esse é leibo, esse é leibo, bebe Esse é leibo, esse é leibo Tira leibo Vem, meta 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 leibo Entro no boda que leibo Todo mundo fica Estou atento, vai amarrar essa pata Que tem o queijo que eu da ponte da pata Mete mais mandioca, mete mais batata Não vou falar neira nem pra tu la pata Vem cá de pé, mana fica Vamos te matar que não vale Vai me arrebentar, monteirão Vai desconfiar que você tá na via Arma de panina, vai levar ta via Tipo de lápis, me atropa ta filha Quando se cuida, te pade de Sofia Vem, meta leibo que não pilla O mister não me pega Te pedirei que o soto é miei Dilei 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 que o soto é miei konnten que o soto é miei Vem leibo, vem leibo, vem gordin Tchau, tchau.